Olá, Rede Volkswagen! Sejam bem-vindos ao estande da Bosch. Fiquem à vontade. Aqui vocês poderão conferir produtos de alta qualidade para um pós-vendas de primeira. Pastilhas de freio, vela de ignição, kit de reparo para bomba de combustível, válvula de injeção, sensor de nível e muitos outros produtos com promoções imperdíveis. Confira também os novos produtos DSH. Procure um dos nossos vendedores e aproveite também para entender o regulamento de nossos sorteios. Você já se imaginou fazendo um tour pela cidade de Santiago com um acompanhante, podendo conhecer a vinícola Conte Toro, degustando os melhores vinhos, fazendo compras no mercado central e desfrutando dos melhores restaurantes da cidade. E ainda mais, com tudo isso pago. Aproveite essa oportunidade e concorra a essa viagem e muitos outros prêmios. Quero falar agora da campanha mais esperada por todos. A adrenalina ano 5 está chegando para arrebentar, mas os detalhes eu vou deixar por conta da Volkswagen. Mas se eu fosse você, já aproveitaria as promoções dos produtos vela de ignição, pastilhas de freio e kit de reparo para bomba de combustível para ganhar seus pontos. Valendo! Rede Volkswagen, muito obrigada! Esperamos que tenham um ótimo evento e bons negócios! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma